E é bom lembrar que o prefeito Edmar Bananeiro, na próxima quinta-feira, estará visitando o município junto com o prefeito eleito, o Gaguinho, mostrando uma grande personalidade que é o Edmar, né? Edmar, ele vai estar entregando o município para o Gaguinho, mostrando a realidade para o Gaguinho na próxima quinta-feira. E hoje pela manhã, na Prefeitura Municipal, na garagem da Prefeitura Municipal, aconteceu o evento de entrega de 66 lotes para os moradores de Santa Rita e também para o Conselho Tutelar, que vai construir a sede lá no local desses lotes. Nós estivemos acompanhando os moradores que receberam, falaram da importância e da alegria de receber, nos últimos dias da administração do prefeito Edmar Bananeiro. Põe na tela. O senhor está satisfeito em receber o lote, senhor Sérgio? Muito satisfeito. Alegre demais. Uma bênção de Deus, esse lote. E agora a esperança de construir, então, e morar lá? Morar lá para o resto da vida. É um local bonito. Lindo. Vizinho da minha mãe lá. Então, o senhor agradece ao prefeito e também à Giane. Muito. Que Deus abençoe todos dois, muito a menos. Ô, Tony, como que é receber dois lotes aí para construir a sede do Conselho Tutelar, o senhor como presidente, engajando esse projeto agora? Olha, primeiramente não é receber dois lotes do município, para construir simplesmente uma casa do Conselho. Primeiramente é para trabalhar dentro da Constituição, da lei estadual, do ECA, da lei orgânica e do nosso lei de criação no município, que é a lei que impera o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito. Isso faz parte da rede de proteção. Dentro da Constituição, prevê que o Conselho Tutelar tem as instalações bem adequadas para fazer com todos os entendimentos que a gente possui dentro da rede de proteção do nosso município. Está feliz em receber a casa, dona Divina? Foi demais, demais. Jesus está dando para a gente. Quero agradecer primeiro o meu Jesus e depois o Dimar, que me prometeu há muito tempo, que está cumprindo agora, e a GA Marqueira, que tem sido uma benção comigo, né, GA? Uma benção. A Silene Cramp tem me dado força, né? Estou muito grata, meu Deus, e eles também podem dar força, né? É uma honra para isso. Valeu. Gisela, como é a satisfação de receber esse lote aí nos últimos dias? O prefeito honrando o compromisso com vocês. Muito grande, até chorei já. E há 15 anos que eu moro de aluguel. E vai ser uma satisfação imensa de fazer a casinha lá para morar com meus filhos, meus filhos. Agradecer já o prefeito, o Renato, que eu sei que não for, para eu estar conquistando esse momento. Então, eu estou muito feliz. E agora, essa expectativa de construir o mais rápido possível? Bem mais rápido possível. Sai dos aluguel. Né? Sai dos aluguel. Então, parabéns e felicidade que Deus possa abençoar. Também que você está emocionada, que você está até primeiro. Claro. Ana Maria, como que é receber o lote na mão do prefeito Edmaia e também da Jeane nos últimos dias aí da sua administração? Pode falar, mas eu estou até com medo de infartar. Faz tantos anos que eu espero. É a melhor coisa que Deus já fez. E eu fiz com nós, com as filhas. Dando dignidade à sua família. Um lugar no futuro para morar. Ainda mais eu moro só eu e Deus. Tenho muita obrigação à Jeane. Então, você está muito feliz com Edmaia e com a Jeane? Isso, com todos nós. Primeiramente, Deus e isso. E o lugar é isso. Agradeço o prefeito e a Jeane também, para a gente registrar. Parabéns. Parabéns. Aí, então, parabéns às pessoas que foram beneficiadas com 66 lotes.